Mais segurança nos estádios. Durante a semana foram feitas reuniões para definir estratégias para o trabalho das polícias em jogos de futebol. O objetivo é definir procedimentos padrões para todo o país. Reduzir a violência nos estádios com a adoção de exemplos que vem sendo bem sucedidos e medidas padronizadas. Ao longo de toda a semana, membros da Câmara Temática de Intolerância Desportiva, que conta com representantes dos Ministérios da Justiça e do Esporte, se reuniram em Brasília para definir estratégias de atuação das polícias nas partidas de futebol. O grupo quer a revisão dos procedimentos usados atualmente e a criação de um padrão único. Nós temos que buscar em todo o país aquilo que vem sendo feito de melhor e criar procedimentos operacionais padrão, já que temos eventos nacionais. Então, o nosso brasileirão hoje joga em todos os estádios. Então, a polícia tem que ter uma forma de atuação padronizada, buscando humanizar o tratamento com o torcedor e fazer com que, por meio da inteligência, se minimize problemas de segurança. Os procedimentos a serem adotados pelas forças de segurança e inteligência nos estádios serão reunidos em um guia. Um dos destaques deve ser a atuação junto às torcidas organizadas. Dentre esses procedimentos, há um entendimento da necessidade de melhorar o cadastramento dos membros ou associados dessas torcidas organizadas, de que forma ele deve ser implementado e até que ponto ele possa ser útil num processo de identificação ou de controle de acesso. Para Elvésio e Eustáquio de Araújo, as mudanças devem trazer mais confiança aos torcedores. Padronização já pressupõe organização. Então, é muito importante que um torcedor, quando ele se desloca de um estado para outro, ele saiba o tanto que ele vai ser tratado na origem como do destino, da mesma forma. Se ele vai poder levar a bandeira, se ele vai poder entrar no estádio, como ele deve se portar, a quem ele deve reportar. Na verdade, o que a gente pretende é desconstruir a cultura de ódio hoje existente e implementar gradativamente uma cultura de paz nos estádios. As reuniões também receberam a colaboração de especialistas e órgãos de segurança. As sugestões devem ser adequadas ao Estatuto do Torcedor e a previsão é de que até o fim do ano seja divulgado o guia com os procedimentos padrões a serem adotados em todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.